Estamos no Vale do Ivaí, na cidade de Apucarana, a capital do Boné. Quando éramos governo, tivemos diversos incentivos fiscais para as empresas da região, além de grandes investimentos nas mais diversas áreas. No saneamento básico, foram 27 milhões de reais só na ampliação do sistema de esgoto e mais 6 milhões na construção da estação de tratamento Barra Nova, que beneficiou 30 mil pessoas. Na educação, investimos 7 milhões na construção do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira, a segunda maior escola do Paraná e uma das mais modernas do estado, com capacidade para 2 mil alunos em período integral. E mais, 1 milhão de reais na implantação do sistema de internet sem fio na Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana. Falando em obras, recuperamos o Contorno Norte e o viaduto José Guedes Vieira, que beneficiou as comunidades Colonial, Castelo Branco e Vila Nova. Construímos mais de 200 casas populares no conjunto Cerejeiras e destinamos quase 7 milhões e meio de reais só para a pavimentação asfáltica, das vias urbanas e para a entrega de um caminhão de bombeiros para o município. Como deputado estadual, faz parte do meu trabalho exigir e cobrar do governo do estado que invista nas cidades do interior, invista como nós investimos em Apucarana. Eu sou o deputado Requião Filho e quero retomar essa parceria com esse município. Legenda Adriana Zanotto